Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre retomada de conteúdo, cálculos químicos. Vamos lá? Então, o primeiro, vamos relembrar um pouquinho sobre as leis ponderais. Lei da conservação das massas, que é a lei do Lavoisier, diz o seguinte, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, tudo que eu tenho na massa de reagentes tem que estar lá em massa nos meus produtos. Numa reação química, a gente pode olhar essa quantidade aqui, 1 mais 8, 9, e temos 9 de água sendo produzida aqui. A segunda lei poderal, que é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, vai falar que para você ter uma determinada substância, é um determinado produto, você tem sempre uma proporção para manter, para fazer aquele produto. Independente de onde você tiver obtido aquele produto, ele veio através dessa proporção. No caso aqui, a gente está mostrando a proporção para a formação da água. Então, eu tenho sempre 1 para 8, uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio, forma 9 partes de água. Falo partes, porque aí eu poderia estar usando quilos, gramas ou toneladas, posso estar dobrando ou diminuindo essas quantidades, se eu obedecer sempre a proporção de 1 para 8. Se eu colocar qualquer coisa a mais em relação a hidrogênio ou oxigênio, esse a mais aí vai sobrar e não vai participar da reação, certo? Vamos lembrar um pouquinho sobre mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Então, o mol, ele não é uma unidade, ele é uma quantidade e ele está relacionada a essa fração do carbono 12. Então, foi pego um átomo do carbono 12, dividiu ele em 12 partes. Uma dessas partes, ou seja, uma fatia dessa divisão aí, equivale ao que a gente chama de mol, certo? E o número de mols, ele pode vir através dessa expressão aqui, onde a gente relaciona o n minúsculo, o número de mols, com a massa em gramas da minha determinada substância, do meu reagente ou do meu produto, e a massa molar que está em gramas por mol, que eu consigo obter lá na tabela periódica, e aí eu consigo ver quantos mols eu tenho de determinada substância dentro dessa relação. Na estequiometria, a gente tem o seguinte, um mol equivale em massa, a massa molar, e aí eu posso dizer a informação, por exemplo, que um mol de água pesam 18 gramas, ou seja, 18 gramas equivale a um mol de água. Essa informação eu obtive utilizando a tabela periódica, vendo a massa molar do hidrogênio e do oxigênio, certo? Em volume, vale 22,4 litros, e aí a gente usa esse dado quando estou trabalhando com gases. E em número de moléculas, ele vale 6,02 vezes 10 na 23, moléculas, átomos, íons, elétrons, entidades e outros, dependendo do que eu estou trabalhando, eu posso fazer uma relação de regra de 3 e colocar lá, que um mol vale 6 vezes 10 na 23, então se eu tenho 2, 3, 4 mols, quantas moléculas, quantos íons eu vou ter da determinada substância que eu estou trabalhando. A estequiometria, então, é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. E aí na reação eu vou ter sempre o reagente que vai formar o produto, e aí eu tenho que ter uma proporção entre eles, tudo que eu tenho de um lado da seta tem que estar do outro lado da seta. Obedecendo a lei do Lavoisier e a lei do Proust, fazendo esse balanceamento, que é o equilíbrio das quantidades. Quando eu estou fazendo as minhas reações químicas na cozinha de casa ou numa indústria, eu me ocupo do rendimento, que eu quero saber quanto eu vou obter da minha reação. Posso fazer esse cálculo através de regra de 3 ou através da expressão. Rendimento é igual à quantidade obtida dividida pela quantidade esperada vezes 6. Lembrando que, teoricamente, a gente considera rendimento 100%, mas que no cotidiano a gente vai ter um rendimento sempre menor. A pureza também é outra preocupação, principalmente na indústria, se os reagentes usados são puros. E aí eu posso estar calculando quanta pureza eu tenho no meu reagente ou quanta pureza eu tenho no produto obtido. Posso estar utilizando essa expressão aqui de regra de 3. Massa utilizada do reagente, considera-se 100% de pureza. Massa real do reagente, quantos por cento de pureza vai representar. Lembrando sempre que 100% de pureza, considera teoria, na realidade a gente vai ter sempre algum contaminante nos nossos reagentes. Nesse vídeo, nós falamos sobre retomada de conteúdo, cálculos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho